Olá pessoal, boa noite, vão chegando, eu já tô chegando por aqui, boa noite, vai dar 8 horas, mais uma live nossa, né? A gente tem a semana inteira, essa semana a gente tem a semana inteira de live, é o aquecimento para a jornada das rejeleiras 5K Que vai acontecer na semana passada, que vai acontecer na semana que vem, gente A jornada vão ser 3 aulas gratuitas, a gente vai ter aula mão na massa, onde vocês vão conhecer essa fatia de mercado de geleia zero açúcar Que tem revolucionado aí o Brasil, onde a maioria das pessoas que estão trabalhando, estão ganhando muito dinheiro Vocês vão conhecer essa fatia do mercado, vocês já vão sair na frente, vocês vão conhecer Vão chegando, que daqui a pouco a gente vai começar a nossa live Só mais um pouquinho que a gente vai começar E o tema de hoje, da nossa live, é Eu trabalho fora e quero fazer geleia zero açúcar para aumentar a minha renda Olá, geleias e conserva, seja bem-vinda, boa noite Tô chegando agora por aqui também Eu sempre gosto de chegar 5 minutos antes, hoje eu não consegui, cheguei agora Mas cheguei, né? A gente demora um pouquinho, mas chega Então, gente, o tema da live de hoje é essa, tá? Eu vou dar uma ideia para vocês de como vocês vão acelerar a produção Eu vou explicar principalmente para quem trabalha fora Simone, seja bem-vinda Principalmente para quem trabalha fora e faz geleia, né? E usa geleia como complemento de renda, né? Muitas pessoas fazem geleia para terapia, porque geleia é uma terapia, né? Quando a gente está fazendo geleia lá, a gente esquece dos problemas e é maravilhoso, né? Salete, seja bem-vinda! E além de ser uma terapia fazer geleia, a gente ganha dinheiro também, né, gente? Não é pouco, ganha muito dinheiro, né? E eu vou hoje dar uma ideia para vocês aí de como vocês vão acelerar a produção E também, né, vocês que querem aí começar a fazer geleia É muito bom, né? Porque é um negócio que tem baixo investimento Você pode fazer aí na cozinha da sua casa Quem já faz, né? Sabe que é um produto que a gente pode fazer na cozinha da casa da gente Com baixo investimento, então qualquer pessoa pode fazer Mesmo que a pessoa não saiba cozinhar Para fazer geleia, você não precisa ser uma chefe, né? E você não precisa saber cozinhar Você tem que entender o processo de produção Só isso, né, gente? Então, vamos lá, gente! Oito e um! Vamos começar a nossa live O pessoal vai chegando E depois, quem não pegou a live no comecinho Assiste Josiane Seja bem-vinda! Então, vamos lá, gente! Meu nome é Cris Brandão Para quem não me conhece Eu sou especialista em geleia zero açúcar Eu tenho produção de geleia Eu tenho uma empresa que se chama Casa Amor Onde eu tenho uma produção de geleia A maioria das pessoas já sabem, né? Mas a gente, como tem gente nova e às vezes não conhece Aí eu estou falando para vocês conhecerem, né? Então, o tema da live de hoje Bárbara, seja bem-vinda! Muita gente boa hoje por aqui Então, o tema da live de hoje é Boa noite, Bárbara! Muito obrigada por estar aqui Seja muito bem-vinda! Então, gente, o tema da live de hoje é isso Quer fazer geleia para ter uma renda extra? Pode? Pode! Eu, quando comecei a fazer geleia Eu tenho um negócio de geleia já vai fazer dois anos E eu já falei para vocês que eu tinha uma corretora de seguros E eu trabalhava das oito da manhã até as sete horas da noite Fábia, seja bem-vinda! E aí eu trabalhava das oito horas da manhã até as sete horas da noite Porque no começo Josiane, quero muito aprender Porque eu estou com diabetes e quero uma nova renda Eu sou de Brasília Você vai aprender, Josiane Inclusive, você vai fazer para você consumir E para você vender também Olha que beleza! É um mercado enorme! Você vai ganhar um bom dinheiro! E fico muito feliz de você estar aqui Seja muito bem-vinda, viu? Se sinta em casa! Espero poder te ajudar nas minhas lives E poder tirar as suas dúvidas Você é de Brasília? Muito bom! É, Brasília é uma cidade assim que compra muito A gente tem muitos clientes aqui Que compram no atacado aí em Brasília Você vai vender bem aí Tenho certeza que você vai vender muito bem aí Então, gente Quando eu comecei a fazer geléia Eu trabalhava das oito às dezenove E como que eu fazia? Eu chegava, né? Fazia janta, né? Eu sou dona de casa também Eu cuido da casa Faço comida, lavo louça Um monte de coisa, né? Tudo que a gente tem que fazer todo dia, né? E aí eu chegava Fazia janta Lavava louça Higienizava a cozinha E ia fazer as minhas geléias E eu fazia isso Duas, três vezes por semana No começo Porque tinha que ter um horário pra mim fazer Porque eu trabalhava E aí eu comecei a fazer as minhas geléias Fiz um curso Eu comecei essa semana Fiz um curso Mas as minhas não é zero Postei, mas não tive muito resultado ainda A sua geléias Então Eu assim, ó Eu só ensino a fazer geléia zero açúcar Porque eu vendo só zero açúcar Mas eu tenho estratégia de vendas também Você fica aqui nas lives Acompanha as lives Eu faço live todos os dias Às sete e meia da manhã E faço às oito horas da noite E eu sempre ensino estratégias de vendas Que você pode aplicar aí no seu negócio E você pode ter bons resultados Porque tem estratégia certa pra geléia, tá? Que você faz e você tem resultado E você vende muito É geralmente as mesmas que eu aplico aqui no meu negócio Luzi, seja bem-vinda Boa noite Aí você acompanha que você vai aprender muito E você vai poder aplicar E você vai ver que seu resultado vai ser muito bom Então, gente Voltando lá no que eu tava falando pra vocês É que eu Eu trabalhava E eu fazia geléia à noite Pra poder vender pros meus clientes E até que A vida é uma caixinha de surpresas, né? Vocês sabem que eu comecei a fazer geléia Porque minha mãe faleceu E era um sonho dela Já contei isso pra vocês Não vou falar de novo, né? Pra não ficar cansativo E foi por ela que eu comecei a fazer Só que chegou um determinado momento Que eu tava ganhando muito mais dinheiro Do que no meu trabalho Aí, o que que aconteceu? Eu vendi o meu negócio E hoje eu vivo só de geléia E aí eu comecei a fazer geléia Porque eu vi que a geléia dava muito mais dinheiro Então, geralmente, as pessoas Elas começam a fazer geléia como renda extra E depois acabam facificando só na geléia Porque ela vê que a geléia Dá pra viver de geléia Hoje eu vivo de geléia Eu só trabalho com geléia Eu não tenho nenhum outro trabalho hoje Então eu vivo disso E eu tenho bons resultados Então você consegue viver, sim, de geléia Mas a live de hoje é específica Pra quem trabalha Pra quem, às vezes, trabalha Quer uma renda extra, né? Então você pode começar, sim E como que eu indico Pras pessoas, assim, que trabalham E querem fazer geléia como renda extra Eu indico pra vocês Eu tenho uma aluna que ela trabalha E, Pathy, seja bem-vinda Ela trabalha e ela faz geléia como renda extra Eu montei um cronograma pra ela de dias Eu fiz tudo um cronograma pra ela, montei A gente fez uma chamada Ela é lá do Mato Grosso Eu montei pra ela os dias que ela vai pegar o pedido Os dias que ela vai fabricar geléia E os dias que ela vai entregar E ela tá tendo um muito bom resultado Então hoje eu vou contar pra vocês Como que ela faz lá todo o esquema dela De pedidos e de entregas E ela tem resultado Porque no caso dela Ela trabalha das 8 às 18 em um local E ela faz a geléia como renda extra Ah, por isso é luz Meu nome é Luzimar Stani Murro de Andrade Guedes Por isso é luz Ah, Luzimar, muito bom Aí a Fê chegando aí Boa noite, Fê Tudo bem? Muito bacana É luz Tá Eu falava diferente, né? Desculpa Agora que eu vi Eu posso... Ah, Lajo Chegando aí Fabiana Sejam bem-vindas Ah, eu posso te chamar como? De Lu... Luz Stani Por isso é luz Nossa, que lindo, né? Luz, né? Luz é assim Eu acho lindo, né? Porque luz é uma... Como que eu vou falar? Uma coisa muito positiva, né? Quando a gente fala que aquela pessoa tem uma luz, né? Lu Posso te chamar de Lu? Então tá, combinado Então A partir de hoje é Lu Não esqueço mais Muito bom Então, gente Eu vou contar pra vocês Como que eu montei Boa noite, Ju Eu vou contar pra vocês Como que eu montei pra ela No futuro próximo Vou aposentar Claro, Josiane Isso mesmo Inclusive eu tenho muita gente Que entrou na nossa turma 1 Nossa turma 1 passada Que é aposentada E faz geleia Como terapia Porque vocês sabem que geleia é uma terapia, né? Quando a gente tá lá fazendo geleia, né? A cabeça da gente Parece que desliga um pouco, né? Das coisas Naquele momento Porque a gente foca atenção naquilo E tudo que a gente foca atenção É uma terapia pra gente Porque a gente se desliga dos problemas E é muito bom, né? Além de ganhar o dinheiro Ainda a gente faz terapia junto É pra mim Nossa Quando eu tô fazendo geleia Eu esqueço do mundo E eu saio assim Com a cabeça É uma paz só Acho que a Lu falou ontem, né? Ela comentou Que ela Né, Lu? Foi você que comentou Acho que você que comentou Que ela Acho que tava com depressão Ou com começo de depressão E começou a fazer geleia por isso E hoje ela vende Olha que bacana É muito bom Então, gente Vamos Voltar lá Se vocês tiverem qualquer dúvida Vocês podem escrever Vem aí no chat Que eu vou falando E eu vou conversando com vocês Olha lá a Lu falando Eu sou aposentada E minha filha única Se casou E foi lá longe de mim Foi pra Vassouras Interior do Rio de Janeiro Nossa A gente fica meio que sozinho, né? Porque Tem um filho só, né? Mas Não tem jeito, né, Lu? A gente cria os filhos pro mundo Não é pra gente E acontece Mas que bom Que você se achou Com as geleias, né? E hoje você faz Você vende De você estar feliz Muito bom Então vamos lá, gente Gente, aí Eu montei Um cronograma pra ela Assim, ó A pessoa que tá chegando agora Eu tô contando De uma aluna minha Lá do Mato Grosso Que ela trabalha Das oito às seis E ela faz geleia Como renda extra E eu montei um cronograma Pra ela E ela usa esse cronograma Porque ela não Fica em casa Pra fazer geleia, né? E ela faz assim Durante a semana Por exemplo De segunda a sexta O que que ela faz, gente? É muito bom esse cronograma Porque vocês Até quem não trabalha Vocês podem fazer Porque vocês não precisam Gastar Pra comprar o material Vocês usam o dinheiro Do cliente Que tá te pagando E compra o material E depois você entrega O produto E tá dando muito certo Pra ela esse esquema Por isso que eu quero Contar pra vocês Quero compartilhar Com vocês Ela faz assim, ó De segunda a sexta Ela pega os pedidos Né? Ela pega o pedido Vende lá Ela vende lá No trabalho dela As minhas geleias Eles estão amando A Lu tá falando Que é a sua filha Que vende Que legal Muito bom E as pessoas Estão amando A geleia dela Olha que bacana Muito bom Ela, né? Nossa, parabéns Muito bom Gi, seja bem-vinda Então, gente O esquema é assim, ó Ela pega os pedidos De segunda a sexta Ela só pega pedido De segunda a sexta Porque uma coisa Que eu falo pra vocês Na live de manhã E vou repetir agora É que vocês Têm que disciplinar O cliente de vocês Porque o cliente A gente disciplina ele Né? Os meus clientes Aqui na Casa Amor São todos disciplinados Tá? É o que eu falei Pra vocês Quer comprar um sabor Que não tem no cardápio Você não faz Entendeu? Ou se não tem Naquele dia Você fala assim Olha, eu vou produzir Esse sabor na quinta Se você quiser Já deixa o pedido feito Já pode fazer o pagamento E na quinta Eu entregue pra você Pronto Não vai sair desesperada Correndo pra fazer um sabor Só porque o cliente Quer comprar Né, gente? E o cliente Sempre vai querer O sabor Que você não tem No cardápio E aí ele tem que entender Que ele Você vai entregar O produto pra ele Desde que você tenha Ou se não Ele tem que esperar O dia que você vai produzir Tá? Isso aí é disciplina A gente precisa disciplinar Os nossos clientes E aí ela disciplinou Os clientes dela Que de segunda a sexta Faz todos os pedidos Aí no sábado Ela só fabrica geléia No final de semana Porque durante a semana Ela trabalha Não tem tempo Tem que cuidar da casa Das crianças e tal Um monte de coisa E aí ela pega Os pedidos de segunda a sexta No sábado O que que ela faz? Ela compra o material No sábado Ela já pica tudo Não vejo a hora De começar o curso Pra eu aprender a fazer E vender Só Deus quiser Trabalho Mas ganho pouco Ah Você ganha pouco Bárbara Mas você vai mudar Sua vida Com geléia Porque geléia Ganha bem Depois que você Pega na atração Depois que você Começa Depois que você Aprende as estratégias Essa live É melhor Que terapia É Lu? Essa live É um bate-papo De quem faz geléia De quem quer começar A fazer geléia E tem assim Uma vibração positiva Uma coisa lá pra cima Eu também adoro Então gente O que que ela faz? O cliente Ele faz o pedido Com ela de segunda a sexta Quando ele faz o pedido Ele já faz o pagamento Vocês tem que disciplinar O cliente de vocês A pagar no pedido E não na entrega Tá? Ele tem que pagar No pedido O cliente fez o pedido Vocês vão fazer assim Ó É Eu quero um kit Com três geléia Vocês já vão Vocês vão falar Escrever desse jeitinho Que eu tô falando Pra vocês Aqui no whatsapp Pra eles Escreve desse jeito Porque esse jeito Que a gente escreve Você prefere pagar No pix Ou link do cartão de crédito Vá Seja bem vinda Aí ele vai colocar Pra você Ah É que aqui a gente Tem o link Né Do cartão de crédito Se você não tiver Você fala assim Você prefere pagar Em pix Gente Mas o link do cartão de crédito É facinho Né É só vocês entrarem Lá no mercado pago Faz uma conta Que é gratuita E lá você gera Um link Ele paga E você recebe Dinheiro na hora Isso aí é uma opção Boa de pagamento A gente vende muito Aqui com link De cartão de crédito E aí vocês podem fazer Que é de graça Vocês não vão pagar nada Mariana Seja bem vinda Se vocês quiserem Não essa semana Mas eu faço uma live Pra vocês Ensinando Como que vocês fazem Esse link Tá Depois se vocês quiserem Vocês colocam aí Eu quero Que daí eu programo Uma live Pra vocês Coloco o sistema Aqui Mostro pra vocês Como que faz É muito rápido Vocês fazem 5 minutos E aí você vai falar Pra ele assim Você prefere pagar Com Pix Ou link Do cartão de crédito Põe um ponto De interrogação Aí ele vai responder Ah eu prefiro com Pix Ah eu prefiro com Pix Se for com Pix Aí você já na hora Ah sim Mas esse link Lu De cartão de crédito Você não precisa De máquina Tá É tudo online Você copia O código do Pix E manda pra ele Pelo WhatsApp Aí ele clica Faz o pagamento E já cai na hora Na sua conta Tá Isso aí é muito simples Não precisa Gastar com nada É gratuito Gente Não precisa comprar máquina Não precisa fazer nada Tá É tudo online Eu nem máquina Tenho aqui Já falo pra vocês Eu já vendo Há dois anos Eu não tenho máquina Tá Então É muito simples É A gente tem que acompanhar A tecnologia Né Isso aí é muita tecnologia As pessoas estão acostumadas Já a pagar assim E aí quando ele falar O Pix Você já manda Imediatamente Ó Meu Pix é isso Tal, tal, tal O valor das geleias Fica isso Mas a entrega É igual a tanto Quando você faz Essa pergunta e resposta E quando ele fala Prefere com Pix Você já manda O seu Pix Ele vai fazer o pagamento Na hora Pra você Quem que tá aqui Estelvina Seja bem-vinda Ele vai fazer o pagamento Com Pix Na hora Pra você E aí você vai receber E aí assim que ele pagou Que ele fez o pagamento Você vai lá Agradece Fala muito obrigado Então fica combinado Que no dia tal Eu faço a entrega Do seu produto Ele ok Fechou a venda Vocês entenderam Como é simples E vocês estão recebendo O dinheiro do cliente E quando vocês Forem comprar o material Vocês não precisam Gastar do dinheiro De vocês Vocês usam O dinheiro do cliente Compra o material Né Uma parte Que cabe o material E vocês já vão Até ficar com o lucro De vocês E aí vocês entregam A geleia pra ele No dia que foi combinado Ela faz isso Ela pega o pedido De segunda a sexta No sábado Ela compra o material Pica as frutas Que nem eu já ensinei vocês Né Higieniza Deixa tudo na geladeira Com isso filme Né Tudo higienizado Lá no cantinho Da geladeira E no domingo de manhã Ela faz as geleias E sabe como que ela entrega Durante a semana Ela entra às oito No trabalho Aí o entregador Passa na casa dela Seis e meia Ela já deixa Todas as entregas Prontas pra ele Do dia inteiro Aí ele faz as entregas E ela vai trabalhar E fica tranquila E recebe um bom dinheiro Ó Esse mês Eu até anotei aqui Ela mandou aqui Escrito pra mim Ó quanto que ela faturou Ela faz só 45 dias Que ela faz geleia Tá Mas ela usa carta de venda Que eu já ensinei vocês Ela usa toda a estratégia de vendas Né Vender geleia Não é simples assim Vocês sabem Né Tem estratégia pra vender Você tem que usar certinho As coisas que você aprende Porque se você Mandar uma mensagem Pro cliente De qualquer jeito Ele não vai comprar Agora se você mandar Uma carta de vendas Pra ele Estruturada Aí sim Ele vai comprar com você Que é o que ela usa Carta de vendas Ela Ela falou que ela vendeu R$1.600 no mês E ela gastou R$600 de material Então ela teve um lucro De R$1.000 Em 45 dias E ela nunca tinha feito Geleia na vida dela Pra vocês terem uma ideia Você entendeu E ela trabalha E faz geleia Só no final de semana É que ela tem a vantagem Um pouco né Como ela já trabalha Ela vende lá Pro pessoal que ela trabalha E aí o pessoal já indicou Ela pra outras coisas E ela faz os stories Também né Ela colocou lá no Google Meu Negócio Ela tá fazendo anúncio No Marketplace Tudo que eu ensinei vocês Ela tá fazendo Ela colocou nos grupos Ela falou que vendeu muito Com grupo de Facebook Eu já ensinei vocês Aqui isso hein gente Fabiano Seja bem vinda Jume Jume seja bem vinda Jumelina Seja bem vinda Eu já ensinei vocês Tudo isso aqui Que eu tô falando hein Eu já ensinei vocês ó Fazer link de cartão de crédito Já ensinei vocês Colocar no Google Meu Negócio Já ensinei vocês Colocar no Marketplace Já ensinei vocês Colocar em grupo de WhatsApp Né Quem me acompanha Coloca aí Já me ensinei Ensinei tudo Já falei tudo isso Só que não são todas As pessoas que fazem Agora quem faz Tem resultado E ela tá tendo resultado Porque ela faz E ela falou que quando Ela falou assim Que quando ela tiver Um faturamento De mais ou menos 3 mil Ela já vai largar O emprego dela E já vai ficar Só com geleia Porque ela ama fazer E ela se apaixonou E ela tá vendo Que tem resultado Mas você vai participar Da semana que vem Da jornada E na jornada Vai ter um resumo Dessas aulas Aí você vai Você vai pegar também Você vai entender É porque assim Como eu faço live Todo dia E são assuntos extensos Às vezes eu não consigo Falar em uma live Aí eu vou dividindo Sabe Aí é bom Às vezes você tá Meio que junto Assim Participando das lives Porque cada live É um assunto diferente E quando você participa Você pega Sabe Uma ideia Você fala Olha eu não fazia isso Ah olha Que boa ideia Deixa eu fazer isso Que pode dar certo É Segue direitinho Que você vai ter resultado E assim Porque Assim ó Como que eu vou falar Pra vocês Vendas muda muito Estratégia de vendas A gente tem Tudo que a gente faz Por exemplo Estratégias que eu usava Pra vender o ano passado Já não funciona mais Pra me vender hoje Hoje eu uso Outras estratégias Então a gente tem Que acompanhar A evolução do mercado Porque o mercado Ele evolui muito Se você ficar usando A mesma coisa Que você usava O ano passado Você não vai vender E se você não vender Você vai desistir De fazer geleia Porque a gente Precisa vender Pra gente se animar Né E agora Quero investir Lu A zero açúcar Gente Vamos falar A Lu falou E agora eu quero Investir na zero açúcar Geleia zero açúcar Eu falei na live De manhã É uma geleia Que vende muito Muito As pessoas procuram Vocês podem Colocar preço Vocês não Podem ter medo De pôr preço Né A gente conversa Muito na live Vocês tem que Colocar preço Vocês tem que Se pagar Tá A gente trabalha Pra ganhar dinheiro Eu sou a favor Eu não sou a favor De vender nada barato Porque eu acho Que a gente tem Que ter resultado A gente tem que Todo mundo tem sonhos Né gente Eu tenho um monte De sonho Que eu quero realizar E a gente fica Na cozinha fazendo E fica aquele Né É uma delícia Fazer geleia Só que Não é um trabalho Tão cansativo Só que tudo cansa Né A gente tem que Picar as frutas A gente tem que Pôr lá o morango Né Tem que fazer Todo o processo Fica lá 40 minutos Cozinhando Né Algumas Ficam lá 40 É a média de 40 Né 30 a 40 minutos Fica lá Até chegar no ponto E é um trabalho Nosso E a gente tem Que se valorizar A gente não pode Esperar as pessoas Valorizarem o nosso trabalho Nós temos que Valorizar o nosso trabalho Aqui hoje Na Casa Amor Um pote de gelé Eu já falei pra vocês Eu vendo por 38 reais Sabe Se a pessoa quiser Comprar esse é o preço Não quer comprar Não tem problema Eu garanto O produto que eu faço Eu faço A melhor geléia da cidade Hoje não só eu mais Né Porque eu tenho alunas Aqui da cidade Então eu e minhas alunas Fazem a melhor geléia da cidade Porque elas usam A mesma receita Que a minha Você Ninguém Encontra uma geléia Igual a nossa Não encontra Tanto que eu recebo No direct Um monte de gente Hoje eu até postei Pra vocês Uma conversa De uma moça Que ela é lá Do Rio Grande do Sul Que ela falou Que ela quer oferecer Geléia zero açúcar Para as clientes dela Só que até hoje Ela não conseguiu fazer Uma que fosse tão boa Ela falou Que ela já fez E Mas que ela fez Não deu muito certo Ficou um pouquinho amarga E a gente sabe Que existe esse problema Só que a geléia Que a gente faz Não fica Tá A geléia zero açúcar Que vocês aprendem A fazer comigo O cliente nunca vai falar Pra vocês Que tá amarga Se ele falar É porque tá Com algum problema Porque eu nunca Tive essa reclamação Então Como vocês aprendem A fazer uma boa geléia Vocês tem que se valorizar Ale Seja bem vindo Vocês coloquem preço No produto de vocês Venda com preço justo E quando a pessoa Comprar o primeiro Pote de geléia Com vocês Ela nunca mais Vai comprar geléia Com ninguém Que é o que acontece Aqui na Casa Amor A gente tem Eu tenho uma outra Que falou assim Ó Eu fui Comprei uma geléia Com você E depois acabou Minha geléia Eu fui no mercado Comprei uma outra Sem açúcar Odiei a geléia Ela falou Quando a gente come A sua geléia A gente não consegue Comer mais nenhuma outra Pra vocês verem Como a geléia é boa Bela Stone Seja bem vindo A sua tá 25 Mas a sua é com açúcar Né Porque as geléias Sem açúcar Elas são um pouquinho Mais caras Mas Você vai começar Vendendo a feira livre É bom vender em feira É assim Feiras veganas Feiras de artesanato Uma coisa legal Pra vocês fazerem Também Que eu já vou dar Uma ideia Aqui pra vocês Eu fiz um casamento Acho que o pessoal Já sabe Eu fiz umas geléias Isso Com açúcar O povo acha caro É porque Sabe por que Porque as geléias Com açúcar Elas são muito baratas No mercado Por isso que Quando você vende Uma geléia com açúcar Por 25 reais As pessoas acham caro Porque no mercado Tá 14 15 18 Só que a sua É diferente A do mercado Né Porque a do mercado Eles enchem De mamão De chuchu E põe só um pouquinho De fruta A gente já sabe Que não é A gente não tá Comendo uma geléia lá Que ela é 100% Com fruta Porém Como tem muito preço Mais barato Eles fazem uma comparação Tem pedaços Isso mesmo Os clientes gostam De geléia com pedaço De fruta Mas a geléia Zero açúcar É diferente Porque a geléia Zero açúcar No mercado É muito cara A geléia Zero açúcar No mercado Tem geléia Que custa 42 reais Um pote Porque as geléias Diet Elas são mais caras Né Fruta Fruta fresca É A gente usa fruta fresca Mas Ó Eu vou falar pra você A gente usa sempre fruta fresca Mas eu Vou falar pra vocês uma coisa Como a gente usa morango O ano inteiro Vocês tem que aproveitar Que o morango vai entrar Que o morango tá barato Então se vocês quiserem Comprar o morango Porque ó gente Final de novembro Começo de dezembro O morango vai subir o preço Eu tô avisando vocês Em todas as lives Aline Seja bem vinda Então vocês ouçam O que eu tô falando Pra vocês Vocês podem Comprar morango No final de novembro Higienizar os morangos E guardar Congele os morangos Frescos Mesmo E pra vocês Fazerem a geléia Porque se vocês Não fizerem isso Dezembro A gente vende Muita Mas muita geléia O custo da geléia De vocês vai subir E vocês vão ter pouco lucro Tá Tô dando conselho De amiga Aqui pra vocês Porque esse ano O morango subiu muito Eu nunca vi um ano Que o morango Ficou muito caro E pra vocês Que tão começando A fazer geléia Vocês tem que sempre Ter o menor Custo possível Do produto Pra vocês terem lucro Pra vocês poderem Escalar o negócio De vocês Então São algumas coisas Que no começo A gente tem que fazer E toda vez Que vocês verem Morango barato E puder comprar Compra umas 10 Sabe 15 caras Coisinha Higieniza E vai guardando Sabe Se tiver espaço Porque O preço vai aumentar Vocês sabem Eu acho que O morango Ele baixou tanto o preço Que a gente já conseguiu Comprar 2,50 Morango Essa semana Mas no mercado Eu já vi Que tá Eu fui no mercado Sexta-feira Eu já vi Que o morango Tá 3,50 Caixa Tem caixa de morango Por 3,50 No mercado Então tá baixando Porque como tem a safra O preço vai cair Então vocês façam isso Hein Aproveitem Não deixem Pra fazer depois Depois eu falo assim Ah O morango Tá 8 reais A caixa Aí Não tem jeito Né Aí você não vai poder Vender a sua gelé Por 50 reais Pro cliente Aí você não vai fazer A geléia de morango Consegui comprar Aqui em Duque de Caxias É Por 2,50 É É isso mesmo O morango Tá barato Então vocês aproveitem Tá Fazer o estoque De morango De vocês Pro Natal Porque gente Natal Vende muito Vocês vão vender Quem tá comigo Aqui Quem tá acompanhando Quem já é aluna E já Já tá fazendo As receitas Vocês já vão testando Aí Várias receitas Porque no Natal Vocês vão vender muito Eu vou ajudar vocês Eu tô fazendo Carta de vendas Específica pro Natal Viu Pra vocês venderem Muito Muita coisa Eu vou ensinar Até vocês A postar Nos grupos De marketplace Eu vou fazer uma aula Depois eu vou ensinar A vocês Estratégicamente Como que vocês Escrevem lá Pra vocês conseguirem Os clientes Porque gente Não é fazer De qualquer jeito Tem que fazer Do jeito certo Pra dar certo Sabe De qualquer Tudo que a gente faz De qualquer jeito Não dá certo Né Mas vocês Fiquem aqui comigo Que vocês vão ter Bom resultado Eu nem sei se eu posso Vender muito no Natal Que eu tô com a minha Cozinha lotada Até fevereiro Mas como no Natal Vende muito Né E eu sou que nem Vocês geleira E eu não quero perder Também a oportunidade De ganhar mais dinheiro Então Tô vendo aqui Que que eu vou fazer Pra mim poder É Vender mais no Natal Acho que eu vou ter Que aumentar as pessoas Né Trazer mais gente Pra ajudar E tudo mais E vocês se preparem aí Com os insumos Né Compra aí As frutinhas Né Se ver promoção Do blend Já vai aí Né Fazendo seu estoquezinho Que No Natal Pote de vidro Todo mundo As minhas alunas aí Que usam o mesmo Fornecedor de pote Que eu Já vou avisando vocês Que no final do ano Vocês tem que comprar Com antecedência Tá Dia 15 de novembro Vocês já vão fazer O pedido lá do pote Pra entregar aí Pra vocês Pra vocês Não terem problema De começar a dezembro Vocês não terem pote Pra fazer geleia Tá Eu compro No comecinho de novembro Eu nem espero Dia 15 Eu faço pedido Pra ele de novembro Dos potes Que eu vou usar Novembro Dezembro Dezembro De janeiro Eu já peço Pote pra três meses Mas é que Eu já tô Em outra escala Vocês podem Comprar um pouquinho Mais pra dezembro Tá Uma caixa De pote De vidro Gente Uma caixa Vem 56 potes Né A gente usa Aquele de 240 Vocês podem Comprar umas Quatro caixinhas De pote Pode comprar Tranquilo Que vocês vão vender Quatro caixas Dá 200 potes De geleia Gente 200 potes De geleia Se vocês fizerem Um trabalho Bem feito Vocês vendem Uma semana Né É muito pouco 200 potes De geleia Nossa Quatro caixas De geleia Não é nada Né E aí vocês Têm que usar Aquele jeito Que eu ensinei Vocês de fabricar Use o processo De aceleração Pra vocês Não ficarem cansados Pra não ficar Muito tempo Na cozinha E poder fabricar O máximo Que vocês puderem Pra vocês venderem Como a nossa geleia Tem três meses De validade Porque ela é Zero açúcar Vocês podem No comecinho De dezembro Ou até no final De novembro Ou no meio De novembro Já pode começar A fazer as geleias Né Pra ter um estoque De geleia Pra quando vocês Começarem a receber Os pedidos Quando começar a vender Vocês não ficarem Desesperados Aí pra não ter produto Pra entregar pro seu cliente A Cris chegou Cris Seja bem-vinda Ó Quero ver Todo mundo Vendendo geleia No Natal Esse ano Mas não quero ver Vocês vendendo pouco Viu Eu quero ver Vocês vendendo muito Muito mesmo Tá Quero que vocês Eu quero Depois que vocês Vem me contar Que quanto Que cada uma Vendeu em dezembro Viu Cinco mil No mínimo Vocês vão vender Em dezembro Eu vou ajudar vocês Hein Vocês tem que vender Primeira coisa Vocês tem que acreditar Que vocês vão vender Seguir o passo a passo Certinho Que vai dar certo Tá Minhas alunas aí Que foi Eu falei pra vocês Que quando vocês Já começarem A fazer geleia Eu vou ajudar vocês A escalar no atacado Eu vou indicar Alguns clientes De atacado Pra vocês Eu conheço gente Do Brasil inteiro Que eu faço parte Dos grupos De agricultores Então eu vou ajudar vocês Eu vou assim Eu não posso vender sempre Mas a primeira venda De atacado Eu vou ajudar Aí depois Vocês vendem o resto A primeira venda Vocês já vão vender E os 200 potes Aí depois O resto Vocês vão vendendo Porque Depois da primeira Vocês não param E tem grupos Gente Tem grupos fechados Que você anuncia O seu produto E você Anuncia Ô Cris Imagina Vou falar pra você Esse curso Que eu faço Gente Eu vou falar pra vocês Eu nem precisava fazer Vocês sabiam disso? E é Quando vocês forem Ver o valor É um Não é um valor caro Sabe por que eu faço? Porque eu tenho Propósito de vida Porque as geleias Elas transformaram Tanto a minha vida De verdade Elas transformaram Tanto Mas tanto a minha vida Que eu assim Eu decidi Contribuir com as pessoas E abrir os olhos Das pessoas Pra que Assim Pra que ela Olhe geleia De uma outra forma Não olha geleia Pra você ganhar 500 reais por mês Você tem que olhar A geleia Como se Um negócio Que você tá fazendo Que você pode deixar Pra sua família O negócio Que você ganhe Mais que 10 15 mil Por mês Não que você ganhe Só mil reais Por mês Com geleia Pois a minha aluna Que tem 45 dias Que tá fazendo Ela já faturou mil reais E não é nada Ela fez 80 potes De geleia No mês 80 potes De geleia Sabe o que que é? É uma caixa De pote Uma caixa e meia De pote Quem já comprou Caixa de pote Com o meu fornecedor Que é minha aluna Sabe É uma caixinha E mais um pouquinho Que não é nada Né? Mas eu sei Que tem pessoas Que não vendem Nem isso ainda Né? Porque às vezes Pra mim não é nada Porque hoje Eu enxergo geleia Como muito Sabe? Eu enxergo geleia Como pouco E eu quero Transformar vocês Quero transformar As pessoas Que estão junto Comigo Em empresários De verdade Em pessoas Que tem o negócio De alto faturamento E não um negócio Pouquinho Que fala assim Ah, eu faço Só de vez em quando Ou eu vendo Vinte, trinta potinhos Não, não é isso Que eu quero Eu quero pessoas Determinadas Né? Que falam assim Olha, eu vou conseguir Eu vou fazer Eu já contei pra vocês Né? Que no começo Quando eu comecei A fazer geleia Eu reduzi todos Os meus custos Né? Pra eu poder Investir no meu negócio Meus filhos Tinham um par De sapatos só Eu não comprava nada Não comprava roupa Não comprava sapato Não comia uma pizza Sabe, gente? Não tenho nem vergonha De falar Mas eu foquei No meu negócio E hoje Eu tenho excelentes resultados Hoje eu faturo Muito mais Que 15 mil reais Por mês Mas muito mais Né? Nem gosto de ficar falando Mas a gente tem que falar Porque assim Eu sou uma pessoa transformada E tudo que eu falo pra vocês Vocês tem que fazer Porque dá certo Porque dá certo pra mim Vai dar pra vocês também Porque eu não sou diferente De ninguém Melissa Seja bem-vinda Só que vocês tem que fazer Sabe? Não é só ouvir E depois sair da live E não fazer Que aí vocês não vão ter resultado Vocês tem que ver a aula Quem é aluna Tem aula já, né? Vocês tem que assistir a aula Ver Como é que é o negócio Né? E aplicar Não só ver E falar assim Ah Eu tô achando Que isso é muito difícil Não Nada é muito difícil É difícil Quando você não sabe Quando você sabe Fica fácil E eu tô aqui Pra ensinar vocês Né? Pra ficar fácil Mas depois que vocês pegam o jeito Eu vou contar uma coisa pra vocês Vocês nadam de braçada Em dinheiro Depois que vocês pegam o jeito Do negócio Mas até pegar o jeito Tem que estudar, né gente? Tem que dar uma olhadinha Assistir os vídeos, né? Não tem jeito Tem que se esforçar, né? Porque nada cai do céu E geléia é uma coisa Que é com integridade É um dinheiro honesto Que a gente vai lá Que a gente trabalha A gente envia um produto Com qualidade Pro nosso cliente A gente faz com amor, né? A gente põe o nosso amor Quando a gente tá fazendo Eu falo que são potinhos De felicidade, né? Potes com energia positiva E a geléia que eu faço A minha família come É Várias vezes eu já postei mesas Aqui da minha casa Que eu faço De café da manhã E todo mundo comendo geléia E o pote Um pote não dá pra um dia Então assim É A gente Quando a gente faz a comida Pra nossa família A gente faz com muito amor Então a gente faz a comida Pra nós E a gente pega Do nosso amor E distribui pras pessoas A gente faz com a nossa mão Porque é artesanal Então tem toda a diferença, né? E isso que eu tô falando Pra vocês Eu já contei pra vocês Em outras lives Mas vocês têm que Colocar o cliente de vocês Com nível de consciência, tá? Porque o cliente Ele não tem o nível de consciência Do seu produto Então você tem que já fazer A sua carta de vendas Tá? A aluna minha que tá aqui Que não tem carta de vendas ainda Depois pode falar comigo Que eu vou te mandar Pra vocês Eu acho que já tem A Fernanda acho que tem Já, né? Carta de vendas Tem algumas que tem Vocês vão pegar Vocês têm que pegar É Na carta de vendas Eu vou falar pra vocês Vocês têm que colocar O benefício do produto Né? Como assim, ó Eu estou enviando Vai fazer a carta de vendas Que você tá fazendo Uma promoção Né? Que você tá fazendo Uma promoção E a promoção É o kit de geleias Né? Eu já ensinei vocês Vender com kit também Vocês já aprenderam A gente já conversou A respeito disso Em outra live Que a promoção É o kit de geleias E o que que vem nesse kit? Vem três geleias E tal, tal, tal E tudo mais E aí Coloca embaixo Assim, ó Lembrando você Que as minhas geleias São zero açúcar Sem corante Sem conservante Né? Sem lactose Sem glúten Né? Você tem que colocar Que a sua geleia É pro cliente É tudo isso E principalmente A minha geleia É artesanal E no caso Que a gente No caso Quem só faz Zero açúcar Pode falar Pro seu cliente A minha geleia É artesanal E o melhor Você coloca Não tem açúcar Só que quando você Coloca não tem açúcar Você coloca letra maiúscula Porque quando você Coloca algo Em letra maiúscula Chama mais a atenção Da pessoa Adriana Seja bem-vinda Quando você coloca Em letra maiúscula Chama mais a atenção Da pessoa E aí Isso é um diferencial Pra você Porque o cliente Ele tá lendo Tudo o que ele Tá recebendo Quando ele compra Aquele pote de geleia Com você E no final Quando você coloca O preço É barato Sabe por que Isso é barato Porque ele Tá cuidando Da saúde dele E se você Pode colocar Pra ele Também Que isso Que eu vou Falar pra vocês Não sou eu Que tô falando É os médicos Que recomendam A gente Precisa comer Quatro porções De fruta Por dia Certo E às vezes A gente não come Na correria Do dia a dia As colheres Pequenas de madeira Lu A gente também Já teve Essa colher De madeira Só que a gente Tá sem fornecedor Eu falei hoje Na live De manhã Também A gente tinha Um fornecedor Só que ele Não tá mais fabricando E eu não tenho Fornecedor Pra colher de madeira Mas eu vou achar Ainda Vou ver Se eu acho E Mas até agora Eu também não tenho Mas eu já fiz Bastante Né Tem Cris Até no mercado livre Só que é muito caro E às vezes Não compensa Pra você dar de brinde A colher que eu tinha Daquele fornecedor Que eu comprei Eu pagava 20 centavos Cada colher E eu dava de brinde Junto no Ela ia de brinde Na sacola de geleia Sabe Eu colocava o lacinho E colocava a colher Mas 20 centavos Era muito barato Mas eu acho que No mercado livre É mais caro Porque É bom você achar Um fornecedor Às vezes fora um pouco É caro 2 reais é caro Porque 2 reais Se você colocar Pra todo cliente Que comprar Ah então Mas é caro 2,50 Tem que ser menos De 1 real Pra você dar de brinde Porque senão Onera no seu lucro Porque assim Você tem que sempre Pensar Numa quantidade grande Né Porque eu por exemplo Quando eu compro Colher Eu compro Mil colheres Né Porque quando você Começa a colocar Colher na sacola Pro seu cliente Ele sempre vai querer A colher E toda vez Ele vai cobrar Você da colher E você tem que pensar Que você vai perder 2 reais Toda vez que você Vender a sua geleia Só que perder 2 reais Em um Dois potes de geleia É uma coisa Agora perder 2 reais Em 100 Em 200 Em mil Potes de geleia Representa Muita coisa É caro Cris Mas se eu achar O fornecedor Aqui Eu vou ver Né Não tem A gente tá procurando Ainda Mas vamos ver Eu não achei ainda Mas vamos achar Até o natal A gente acha Né Vamos lá Que eu conheço Muita gente E eu tô aí Na pergunta Você comprou Pra usar Nas suas degustadoras Eu tenho também Essa colherzinha Quer ver Eu vou mostrar Eu tenho Essa colher E ela é gravada O nome Na verdade Eu tinha dois modelos Só que uma Eu mandei tudo De brinde Pros clientes E perdi Eu vou pegar a minha Pra vocês verem Quer ver Ó Tô falando Pera Ela tá aqui Ó Eu tenho essa Tá vendo Ó Que tá escrito Casa Amor Essa daqui Essa daqui Custou menos de um real Viu Olha É uma pena Né Que esse fornecedor Não tá fazendo mais Eu tenho Eu tenho Essas pazinhas Ó De madeira Essas pazinhas Aqui ó Vocês encontram Ela nessas lojas Sabe De 1,99 Tem essas pazinhas Aqui ó Essa eu comprei Numa loja Simplesinha Mesmo Achei Bonita Mas eu quase Não uso elas Mas é bonitinho Não pra dar de brinde Né Pra você fazer Uma foto Com a sua geleia Sabe Você quer tirar Uma foto Tirando a geleia Que os clientes Gostam de ver Né A gente Aí vocês podem Contrar essa daqui Ó Essas duas aqui Custou 1 real Cada uma Faz 50 centavos Ó E aí Essa aqui é igual Tá vendo Ó Essa tem a logo Tá vendo Só que ela é mais grossinha Ó a grossura dela Tá vendo Ó Ela é bem grossa Tá vendo E ela é um pedaço De madeira Esculpida a mão Tá vendo Ele fazia Pra gente As colherzinhas Mas não faz mais Porque ele tá doente Ele é da Bahia É vem da Bahia Essa aqui Ó Só que Infelizmente Ele não tá fazendo mais Então a gente não achou outro Mas a hora que eu achar Né Então o que que eu tava falando Com vocês Eu até esqueci A Fui conversar com a Luda A Clarezinha Mas é assim Né A gente tá na live Tá conversando Tá interagindo E é maravilhoso Adri Seja bem-vinda Eu aviso A hora que eu achar Gente Mas eu Até agora Nada Agora uma coisa Que vocês podem fazer Pra vocês Colocarem a geleia De vocês Que fica bonito Deixa eu mostrar Pra vocês Também Peraí Deixa eu pegar aqui Ó Vocês podem mandar Fazer uma tábua Assim Ó Que bonito De coração E vocês Mandam fazer Vários coraçãozinhos Tá vendo As minhas alunas Ganham essa tábua Tá As minhas alunas Ganham um kit E essa tábua Vai junto Aí essa é uma tábua De coração Tá vendo Tem vários coraçãozinhos Escreve o nome De vocês Aqui no meio Tá Aqui tá escrito O nome O nome Da minha produção Né Que chama Casa Amor Aí vocês escrevem O nome de vocês E aí quando vocês Forem tirar a foto Pra postar Vocês colocam A tábua aqui E a geleia Aqui em cima E filma De cima Tira a geleia Do nome Vocês vão filmar De cima Tirando a geleia Pra pegar o nome É uma super propaganda Viu Ó Dá muito certo E eu sempre Hoje eu nem faço Propaganda mais Porque eu não tenho Nem mais condição De atender Porque eu tô com A minha cozinha Muito lotada Mas Quando eu fazia Propaganda Isso aqui dava Muito resultado Vendia bastante Tô dando umas dicas Pra vocês Esse aqui é Fora da live Hein gente Esse aqui eu nem Programei pra live De hoje Mas a gente começou A conversar Né A gente também Falou na live De manhã Pra quem não Tava de brindes Né Vocês querem Dar brinde Ó Eu contei Pras meninas Que eu tive Uma A minha geleia Luz A sua geleia Luz Murro O nome dela Culinária Artesanal Que lindo Queria mandar Uma foto Da minha Pra você Ó Uma vez Eu fiz Uma promoção Que na compra Do kit Eu dava Essa xícara Essa xícara Ela é uma xícara Da nesse café Que quando você coloca O café Nela O café Fica quente Pode demorar Assim Uma hora O café Não esfria Ela é térmica Por dentro Eu vendi Tanto Eu tava Falando Pras meninas Hoje Mas eu vendi Tanto E como que eu fiz Quando eu faço promoção Eu compro um pouco Só de produto Eu não compro muito Porque eu vou testar Se vai dar certo Aí depois que eu vejo Que dá certo Aí eu vou E eu compro Bastante Mas gente Eu fiz uma promoção Com essa xícara Eu acho que foi De dois dias A promoção Eu não lembro Se foi dois Ou três dias E eu vendi Seis mil reais Mas o pessoal Ficava louco Tinha essa cor E a vermelha Só que chegou Uma hora Que o moço Que eu comprava E não tinha mais A xícara Aí eu tive que Acabar a promoção Mas vocês não Tem noção Quanto eu vendi Por causa Dessa xícara E essa xícara Saiu pra mim A preço de custo Quatro reais E olha Pra vocês verem Que sacada boa Por causa De uma xícara Eu tive um ótimo Faturamento Em três dias Ó Tô dando uma ideia Pra vocês Então isso São tudo coisas Que vocês tem que fazer Isso é marketing Gente É marketing puro Né É estratégia de marketing Eu sempre uso Estratégia de marketing Pra vender Os meus produtos É Pessoal que me acompanha Aí nos stores Já faz muito tempo Que me acompanha Sabe que eu fazia Muita promoção Eu fazia duas Três promoções No mês E hoje Eu não faço mais Hoje eu faço Promoção fechada E depois O pessoal lá As alunas do curso Eu tô terminando De fazer Montar aula Pra vocês Da promoção fechada Eu faço hoje Promoção fechada No WhatsApp Eu vendo Eu vendo Em 15 minutos Eu vendo Uns 3 mil reais Mais ou menos Só com uma carta De vendas E promoção fechada Até porque Eu não posso vender Muito mais Hoje Porque eu não tenho Condição de entregar Porque a minha cozinha Tá muito cheia De compromisso Que eu já assumi Eu preciso Eu preciso Entregar Pros meus clientes Mas isso aí Pra vocês Que tão começando Agora É muito bom De repente Vocês fazerem Uma promoção Mas o que eu falei De manhã Vocês primeiro Precisa ter um pouquinho De cliente Pra fazer a promoção Né Não dá pra sair Fazendo promoção Se você não tiver cliente Né Então vocês tem Que ir vendendo Né Vai vendendo Sua geleia Pra um Pra outro Pra outro Vai publicando O começo Gente Quando vocês Não tem nenhum Cliente Quando vocês Estão começando A fazer geleia Vocês tem que Divulgar Tá Vocês tem que Divulgar Vai lá no Google Meu Negócio Que é de graça Faz o cadastro De vocês Vai em todos Aqueles lugares Que eu falei Pra vocês Faz o cadastro É de graça Você só Você vai perder Uma Não vai perder Na verdade Você vai ganhar Uma hora Do seu tempo Que aquilo Vai te trazer cliente Ah eu fiz o cadastro Hoje Mas não vendi Claro que você Não vendeu Todo Anúncio Precisa ter tração Pra vender Você vai fazer Você tem que escrever A coisa certa Lá também Né Você não vai Só colocar lá Geleia de morango E o preço Aí você não vai vender Você tem que colocar lá Né Geleia Zero açúcar Sem glúten Sem lactose Sem corante Sem conservante Feitas com frutas Frescas Né Você tem que colocar Os benefícios Do seu produto Porque se você Não colocar o benefício Do seu produto Você não vende Porque a gente Vende Gente Para o cliente Para o cliente Benefício Não é necessariamente O produto E depois que ele Conhece o seu produto E vê os benefícios Que o seu produto Pode fazer Para a saúde dele Aí ele compra Com exceção Das pessoas Das pessoas Que tem diabetes Que não pode Comer açúcar Né Esses clientes São nossos clientes Porque eles Não podem consumir E eles vão Comprar muito Com vocês Pessoas que fizeram Cirurgia bariátrica Eu já falei Para vocês Vão comprar muito Com vocês Porque eles não Podem consumir Açúcar Né E tem Muitas doenças Aí né Que não pode Consumir açúcar Também Então esse tipo De gente Assim É o cliente De vocês A Lu Tá falando Que ela leva Para o Pilates E deixa Umas para degustação Deixei para um fleto Meu professor Fazer demonstração Para mim Muito bom Lu É isso mesmo Você tem Que fazer isso Né Todo lugar Que vocês vão Apropagando Gente Vocês vão na padaria Fala lá Para a moça da padaria Que você está fazendo geleia Eu quando comecei A fazer geleia Lá atrás Eu falava Para todo mundo Que eu estava fazendo Porque todo mundo Tinha que saber Que eu estava fazendo Porque se você não falar As pessoas não vão saber Fala porque Ó Vou falar para vocês As pessoas amam geleia Vocês sabiam Que muita gente Gosta de geleia Quando você fala Para a pessoa Que você está fazendo geleia A pessoa já vai falar Para você Nossa Eu amo geleia Você fala Pois é Então Se você quiser comprar geleia Você fala comigo Que eu trago aqui Para você Vocês entenderam A venda Ela acontece Dessa forma Você precisa Estar contando Estar falando Diariamente Para as pessoas Quem não tem Quem não tem o Instagram Ainda Tem que ter O seu produtinho Porque coitada De mim Não Você vai vender Muito Fica aqui Para vender Para vender Para vender um produto Para vender um produto De vocês Vocês não vão ter Um centavo Para pagar um boleto Viu Quem compra Não tem o problema De você fazer Dois Você pode continuar Mas sabe qual O problema Que tem Que eu estava falando Hoje de manhã No salão Elas dizem Que sou igual Traficante Levo para elas Fazerem a degustação E fico viciadas Muito bom É isso mesmo Tem que levar Assim Tem um público Que você não consegue Atingir Quando você faz De leia com açúcar Esse público Provavelmente Você não vai vender Que é o público Vegano Porque O público Vegano É Eles são Muito criteriosos E a maioria Não come açúcar Tem uma Um percentual Muito grande De pessoas Veganas Que não consomem açúcar Tem muita gente Que consome Mas tem Eu tenho Eu tenho Muita gente Vegana Que compra comigo Só que o vegano Ele é assim Por exemplo Se você faz Que eu falei Para as meninas Se você faz Uma geleia Por exemplo Com açúcar E faz sem açúcar Ele já vai pensar Que você pode usar A mesma panela Para fazer a geleia E pode ter traço Daquilo Aí ele já não vai Comprar o produto Com você Mas é um público Só que você pode Ter problema com isso Mas os outros Públicos Você pode vender Normal Uma coisa Que não dá Para você fazer Também É você fazer Geleia Por exemplo De bacon Sabe Geleia De outras coisas Porque aí você Você tira Totalmente Você Na verdade Você afasta De você Totalmente O público De pessoas Que gostam De comer Produtos naturais E essas pessoas É o maior público Que consome Nosso produto Então a gente Tem que tomar Muito cuidado Dos sabores Que a gente faz Porque às vezes A gente já está Gostando Arcelia Seja bem-vinda A gente está gostando A gente acha Que tem um sabor Que a gente Quer muito fazer Que acha Que vai vender E você vai afastar As pessoas De você Porque o cliente Como eu falei Hoje Laura Seja bem-vinda Ele presta Muita atenção Em tudo Que você faz E se você Vende Por exemplo O público Vegano Jamais compra Uma geleia Com você Se você faz Uma geleia De bacon Ele nunca Vai comprar Um produto Com você Porque Se o rastro Para ele De alguma coisa Imagina o rastro De alguma coisa De origem animal Ele não compra E um dos motivos Que eu tive Um crescimento Muito grande No meu negócio É porque As minhas geleias São veganas Eu não faço Nenhum tipo De geleia Que não seja Vegana Eu não faço Nada Que vai carne Que vai leite Inclusive A nossa geleia Ela Com chocolate Eu até estava Falando para a Cris Ontem Ela é feita Com chocolate 100% Porque Acima de 70% O chocolate Não tem traço De leite Alguns ainda tem Sabe Por isso Que eu prefiro Usar o 100% Abaixo de 70% Eles tem lactose Então a sua geleia Já não pode ser Considerada Uma geleia Vegana E gente Posso falar Uma coisa Para vocês Vocês usarem A palavra Vegano E fazer a geleia De vocês É uma atração Muito grande Para o seu negócio Eu cresci Muito com isso Tá Falando assim De coração Para vocês Parte do meu Crescimento Em dois anos Eu cresci Assim De uma maneira Surreal Que eu sei Que tem pessoas Que não conseguem Ter esse crescimento Mas é por esses motivos Que eu estou falando Para vocês Comecei a fazer Picles Essa semana Vem de tudo É vegano É Picles É vegano Então O que vocês Tem que prestar Atenção É de não misturar Sabe Vocês tem que pegar Uma linha De produção Definir Que é aquilo Que vocês vão fazer E confiar Naquilo E seguir em frente Porque se vocês Foram ficar mudando Sabe Ah Hoje eu vou fazer De bacon Amanhã eu vou fazer De salsicha Sei lá Salsicha Conservada Inconserva Vou fazer outra coisa Vocês vão afastando O público De vocês Cada vez mais E as vezes Você não entende Por que você não vende É por isso Porque isso é um ponto cego Do negócio E a gente Muitas vezes A gente não enxerga O ponto cego Precisa outra pessoa Falar pra gente Pra gente poder Ter esse entendimento Ah Então O picles É bom Então Quando vocês tiverem Produtos Que não vai açúcar E vocês podem Inclusive Isso é uma estratégia De vendas Vocês podem falar Pro cliente O meu produto Além dele não ter açúcar Ele é vegano Quando você fala Pro cliente Que o seu produto É vegano Ah Se você focar Na zero açúcar Cris Você vai escalar muito Porque assim Você tem que focar Na zero açúcar Tem que Sempre tá falando Que seu produto É vegano Sem glúten Sem lactose Quando você fala Que é sem lactose Sem glúten Ainda A maioria das mulheres Acima de 40 anos Elas A maioria Não são todas A endocrinologista Ela restringe um pouco Você comer glúten Porque o glúten Inflama Ele dá uma inflamação No corpo E depois dos 40 anos A tendência Da gente ficar Inflamado Muito inflamado Porque a gente Tá ficando velho Depois dos 40 É então Só com frutas mesmo Isso é um conselho De coração Que eu dou pra vocês Então a maioria Das mulheres Muitas mulheres Depois dos 40 Até as vezes Que tá acima do peso Ou que tem Sabe Como que fala Tem um negócio Que nas juntas É que dá Muita gente tem Fibromialgia Muitas pessoas Que tem fibromialgia Não podem consumir glúten E nem lactose Porque são esses produtos Que inflamam a junta Que dá dor na perna E tal E aí quando você vai No médico Ele já fala Pra você cortar E aí eles Elas começam a procurar Produtos que não tem isso E aí quando ela vê Que seu produto Não tem lactose Seu produto Não tem glúten Né Seu produto É um produto Zero açúcar Né Porque Gente Por isso Por que que vocês Vão ganhar dinheiro Fazendo geléia zero açúcar Porque todo mundo Depois que passa De uma certa idade Precisa cortar O açúcar da vida Vocês entenderam Se você não cortar O açúcar A tendência Que você possa Ter uma diabetes Quando você tiver 60 anos Os médicos Falam isso Pras pessoas E é por isso Lorena Seja bem vinda E é por isso Que eu vendo Muito sem açúcar Porque eu pego Todo esse público Eu pego mulheres É que estão na menopausa Eu pego muitas mulheres Acima dos 40 Diabéticos Eu tenho um público Muito grande Diabético Eu vendo muito Pra médico Vendo pra enfermeira O pessoal Que trabalha em hospital Não gosta De comer açúcar Então eu tenho Um público gigante E é isso Que vocês têm também Mas aí Vocês precisam Fazer o que? Vocês precisam É Vocês precisam Fazer com que eles Criam confiança No produto de vocês E a confiança Ela vem daí Vocês não ficarem Misturando Que eu falei Faz uma com fruta Faz uma com carne Faz uma com outra Com outra coisa Eles vão perdendo A confiança E aí você acaba Não vendendo Um dos motivos Que eu hoje Só fabrico Zero açúcar É por isso Sabe? Pra ter A estabilidade Da marca Deixa eu fazer A receita Do chute Zero Ah não Já tô pensando Hoje eu tava pensando Nele Vou fazer um vídeo E eu também tô pensando Na semana que vem Que eu vou dar uma aula Não, não vou falar Depois eu vou contar Vou fazer uma surpresa Pra vocês Semana que vem Uma que vocês Não vão acreditar Uma geleia sensacional É uma geleia Que vende na Itália E nem tem no Brasil ainda Vocês vão ser as primeiras Pessoas A fazerem essa geleia Vai ser sucesso Vocês vão vender muito Mas depois eu conto Pra vocês Ah, deixa eu ver Cebola roxa Ah, sim É, você falou ontem Eu tô vendo aqui Não, Lúcia Depois eu falo É A gente tem que Senão a gente vai falando tudo Chega na hora Não tem surpresa mais Surpresa é bom na hora A pessoa fala Nossa, não acredito Né Você é descendente italiano Nossa, na Itália Tem na França, né A França Tem muita geleia, né É Não sei se vocês conhecem A história da geleia Mas a história da geleia É assim Não tem definido O lugar que a geleia Começou, né Mas o pessoal fala Que antigamente, né Tinha as guerras E tal E aí as pessoas começaram a Eles cozinhavam, né As frutas De repente Cozinhavam as frutas Pra guardar e os legumes E aí eles começaram a A perceber a parte de conservação, né Que quando eles colocavam bastante Eles faziam os doces Na verdade com muito açúcar Porque quem faz geleia com açúcar O açúcar é o conservante da geleia Então quando eles faziam doces Com açúcar E aí eles colocavam nos potes E percebiam que não estragava E aí depois eles começaram a descobrir Que tem muitas frutas Que tem a pectina Que faz a gelificação E aí com tudo isso Começou a geleia, né Mas o maior destaque da geleia Foi na França, né Porque a França foi a pioneira Das melhores geleias E é muito bom E olha, eu fiz um curso na França, hein Vocês estão aprendendo as melhores geleias, hein Vocês estão aprendendo as melhores, hein Vocês tem muita geleia boa aí O que vocês vão fazer Eu não uso a técnica, tá, gente O método que eu uso É o meu método Mas é misturado um pouquinho, sabe Na verdade Eu só uso especiarias, tá A única coisa que eu uso Do método francês São especiarias Porque tem que ter uma combinação Muito boa de especiarias Pra você ter o gosto bom da geleia Então eu uso as especiarias No curso que eu aprendi E o restante Eu uso o meu método Que quem já é aluno Já faz geleia comigo Sabe que é totalmente diferente É o método prático Que a gente faz geleia em 5 minutos Não tem que ficar batendo nada No liquidificador Bate, né Mas não é tanta coisa Não tem que ficar picando fruta A gente usa frutas inteiras, né E é por isso que a gente tem Um resultado maravilhoso, né Que as geleias são bem aceitas no mercado Mas aí vocês estão aprendendo bem Ah, você vai aprender, Cris O blend é o seguinte, gente O blend é uma mistura de adoçantes Porém Eu já tô fazendo outro Eu estou fazendo outro blend E com uma outra coisa Com uma outra composição Porque eu descobri Que tem um outro blend Que fica com o custo menor E o produto E o custo do produto cai E o sabor não muda Eu tô terminando de fazer os testes E a gente vai ter A gente vai ter na verdade Dois tipos de blend agora Lembrando vocês que pra cada receita É uma quantidade de blend, né Porque você desconta um pouquinho Da frutose das frutas E tem receita que vai suco de uva Tem receita que vai suco de laranja E tem um porquê de cada receita isso, né Quando a gente fala Que você vê a receita lá Que vai um copo de suco de uva Você tem que... Eu coloco o opcional, né Mas se você colocar o copo de suco de uva Naquela receita A sua geleia vai ser muito melhor Ah, gostaria de experimentar a sua geleia Ah, mas você já faz, né Lu Bastante geleia Agora eu não tô nem... Eu vou ser sincera pra você Eu não tô nem vendendo muito no varejo Porque a nossa cozinha tá lotada Lotada mesmo Tá lotadíssima Essa semana eu não tô vendendo no varejo A semana que vem Que eu vou talvez voltar A pegar alguns pedidos do varejo Porque eu tô entregando meus pedidos de atacado Pra dar uma liberada E depois eu começo Eu mandei hoje a geleia Pra só uma blogueira Que tem uma blogueira aqui Que ela é fixa com a gente Que eu mando geleia pra ela toda semana E hoje eu mandei pra ela só Mas teve até 5 clientes Que iriam comprar a geleia Hoje eu peguei o pedido E combinei com eles De entregar semana que vem Porque essa semana Eu não tô nem entregando E vocês vão chegar nesse estágio Gente, muito bom, né? Pode vir Pode vir aqui em Ribeirão Preto Pode ficar hospedada Aqui na minha casa Tá? Venha Fica hospedada Tenho o maior prazer em recebê-la aqui Pode vir Ribeirão Preto é uma cidade quente, viu? Mas o Rio de Janeiro também, né? Então Você vai ficar em casa Porque é tudo quente Então, gente Eu coloco no rótulo Eu não coloco o rótulo nutricional Eu coloco os ingredientes, né? Porque tem a diferença, né? A diferença do rótulo nutricional Que você põe, né? E só o rótulo com ingredientes Eu só uso com ingredientes Porque eu não gosto de um rótulo muito poluído Eu prefiro uma coisa mais limpa Trinta e três? Então, mas ó Deixa eu te falar uma coisa O rótulo nutricional Geralmente Você vai colocar Depois que você vende muito no atacado Se você vende pouco Não compensa você gastar com isso Porque Não é obrigatório ainda A vigilância sanitária Não obriga você a fazer isso Com MEI Você tem que ter um teto de faturamento Para você poder Para você usar o rótulo nutricional E Mesmo assim É opcional Você vai lá E você faz um laudo Sabe? Eu não uso E eu vendo muita geléia E eu nunca tive problema Né? Eu emito nota fiscal Tudo direitinho Coloco todos os ingredientes O que você tem que colocar São os ingredientes E Quando o cliente perguntar Para você Eu não ponho no meu rótulo Mas se você quiser pôr no seu É a quantidade que tem de calorias Por exemplo A nossa geléia zero açúcar Ela tem 19 calorias por colher de sopa Né? Então essa parte É Se você quiser Você tem que saber Quantas calorias tem a sua geléia A minha tem 19 Porque A gente já testou Né? Mandou para o laboratório Viu as calorias E tudo mais Então é Tem 19 Eu passo até para as minhas alunas Já falei várias vezes Nas lives Mas Eu acho que é um investimento Que não compensa Apesar de que eu vou fazer Um módulo no meu curso Que eu vou ensinar vocês A fazer o rótulo nutricional Tá? Porque você pode fazer O seu rótulo nutricional Você não precisa pagar para ninguém E fazer para você Tá? Não é obrigatório O rótulo nutricional Não precisa ter assinatura de ninguém O rótulo nutricional Se você souber o percentual De líquidos e sólidos Que tem dentro do seu produto Você pode montar ele Né? Você monta ele no Excel Você copia Cola ele lá no Canva Eu não sei onde você faz seu rótulo A gente aqui faz no Canva E cola atrás do rótulo E faz a impressão E está tudo certo Tá? Mas eu vou fazer um módulo Eu vou ensinar É então Não compensa Você tem que aprender a fazer Cris É A gente tem que aprender A fazer tudo Sabe? E a gente tem que aprender A fazer o nosso rótulo Porque Eu acho até que foi a Ju Que comentou Que ela começou a fazer rótulo E a moça Ia cobrar 30 reais dela Só para mudar o nome E aí Eu fiz uma aula Que eu Eu gravei aqui no computador Não foi nem aula Rapidinho Expliquei para ela Eu acho que ela até conseguiu Fazer agora Os dela sozinha Então esse tipo de coisa Não compensa É Você pagar para outra pessoa Fazer Aí compensa você Se esforçar um pouquinho Aprender a fazer Que é muito rápido Viu? Você leva menos de 5 minutos Para trocar o nome lá Do sabor que você quer E para pão nutricional Também Você pode Você pode fazer Um rótulo nutricional Como base Né? Como base E depois Só se você for mudar muito Né? Se for mudar muito O tipo de fruta Se você for colocar um chocolate Né? Que seja diferente Aí você tem que fazer outro Mas se você fizer Só com fruta Sem chocolate Sem nada muito Que você vai colocar lá dentro Você pode usar o mesmo Para todas Você não precisa mudar A cada sabor Você faz um Rótulo nutricional Com uma média Tá? A maioria das pessoas Fazem isso Mas eu vou fazer Um módulo no curso Inclusive vou ensinar Vocês a fazerem Porque eu sei Fazer o rótulo nutricional Eu só não faço Hoje não coloco Porque encarece o custo Né? Do rótulo Fica mais caro É claro E o nosso pote Ele é muito bonito E eu prefiro Uma embalagem mais limpa Eu acho que fica mais clean Fica mais Sabe? E vocês sabem Que a embalagem Também chama a atenção Do cliente A gente tem a cor certa Para usar na embalagem Né? As minhas alunas Aí elas sabem Que a gente Eu já dei um Nas lives também Né? Eu já falei com vocês Sobre cores E não é qualquer cor Que você pode pôr No seu rótulo Tá? Porque depende da cor Que você põe Fica tudo caro Para você fazer E não chama a atenção Do cliente Tem cores Que são específicas Que você usa Quando você trabalha Com doce Com comida Né? E principalmente Com rótulo Né? Gente Não pode pôr qualquer coisa No rótulo Não pode poluir muito Encher de informação Porque daí fica um rótulo feio Não chama a atenção do cliente E o cliente não compra o seu produto Né? Então é assim É um conjunto de coisas Né? De repente Você tem que mudar Muitas coisas Pra você poder crescer Escalar Né? Tem tudo isso A minha filha Que fez a arte Da minha gelela Trabalha na área de publicidade Da Universidade de Vassouros Ai que bom Lu Se ela já trabalha com publicidade Né? Ela já entende bem Muito bom Aqui a gente faz O nosso É simples Viu? O nosso rótulo a gente faz No Canva Duraz e era muito corrido Eu quero Tirar uma renda Mexemos com leite agora E queria tirar O meu dinheiro Vai ganhar dinheiro Viu? Geleias Você ganha dinheiro Como eu falei pra você Você tem assim É um conjunto O que que você precisa fazer? Você precisa entender Você precisa ter um rótulo Bem feito Né? Que você vai aprender Um rótulo limpo Você precisa Ter uma boa carta de vendas Pra você poder oferecer O seu produto Pro cliente É Vai ter um módulo Nessa turma agora Que eu vou fazer também Que eu vou ensinar vocês A tirar foto Pode mandar Que eu vou Vai ter um módulo Que eu vou ensinar o ângulo Pra vocês tirarem a foto Porque também faz diferença Não é qualquer foto Que você pode pôr Não é qualquer foto Que você pode colocar Porque depende da foto Que você põe Você leva o seu produto Lá pra baixo Agora depende da foto Que você põe Você leva o seu produto Aí o preço fica barato Tem tudo isso Né gente? Tudo é estratégia Tá? Tem estratégia pra vender Tem o jeitinho certo De você tirar foto Tem o rótulo A gente fala Que é o rótulo de milhões Vocês vão aprender A fazer o rótulo de milhões Porque o rótulo Ele Ele assim Ele é a sua cara Né? Ela é a cara do seu negócio Então se o seu rótulo Então se o seu rótulo for bem feito Se o seu rótulo for um rótulo bonito Você escala muito mais rápido Porque assim A pessoa Ela já começa Que ela já presta atenção No seu rótulo E depois ela pega o seu produto Vê que é um produto É natural E vê muitas vezes Que é um produto Que não tem açúcar Que é feito com frutas Sem glúten Sem lactose Você pode pôr isso no rótulo Se você quiser Sem glúten Eu coloco no rótulo Da nossa gelé Sem conservantes Sem corantes Essas coisas Vocês podem pôr, tá? É Porque se você coloca Sem conservantes Sem corantes Né? Sem lactose Sem glúten E o cliente fala Nossa Não tem nada disso E ainda Olha que lindo Esse pote Eu vou comprar E vocês vão começar A escalar E a vender Depois que vocês alinharem Tudo certinho Do negócio de vocês Aí É só ir cobrar Um abraço, né? Pode sair, Josi Eu já vou terminar A live Daqui a pouco Já é nove e quinze É que a gente Fica um pouquinho Conversando aqui Vários assuntos Mas Muito bom, viu? Obrigada Por você ficar aqui Até agora, viu? É A gente vai fazer live A semana inteira, tá? Eu faço sete e meia da manhã E faço as oito horas da noite Aí vocês fiquem Muita vontade Pra vocês virem na live Quando der E tudo mais Cada live É um pouquinho Que vocês aprendem, tá? Você faz no Canva Também O Canva, gente Ele é gratuito Né? A semana que vem Vão ser Três aulas gratuitas É muito importante Você participar da aula Porque vai ter Eu vou ensinar Você a fazer uma geleia Tá? Na aula é gratuito E depois da jornada No final da jornada Que a gente abre A inscrição Pro curso Tá? Mas A gente Essa semana A gente não vende nada Por enquanto Eu não tô vendendo nada Tô só aqui Orientando mesmo Vocês de coração Passando informação Tá? E depois Quando for abrir a inscrição Eu aviso vocês Mas é mais pra frente Um pouquinho Que abre Oi, Cris Tá bom É Você tem, né? A sua filha tem 11 anos Né? Você falou É, eu lembro O meu filho tem 12, né? Quase a mesma idade Então, gente O que eu ia falar pra vocês Que no Canva Lugar bacana Pra vocês fazerem Rótulo Porque é gratuito E a gente Quando tá começando A gente tem que Procurar Fazer Com menos custo possível As coisas, né? A gente não pode Ficar pagando Pra todo mundo Fazer as coisas, sabe? A gente tem que aprender A fazer muita coisa Porque se tudo Que vocês forem fazer A sua tem 27, Lu? Mocinha já, hein? 27 anos Eu tenho uma de 18 E tenho um de 12 Eu tenho dois A de 18 Quase uma moça, né? É uma moça, né? Já E o de 12 Ainda tá Caminhando aí Pro moço Esse par do curso À noite É, vai ser à noite, Josi É, as aulas Vão ser à noite Na semana que vem Vai ser às 8 horas da noite Vai ser lá na rede vizinha No YouTube Tá? Mas eu vou colocar aqui Você me acompanha aqui No... A live é aqui A live é aqui no Instagram A semana inteira E semana que vem A aula vai ser lá Porque é uma aula prática E eu preciso gravar Em outra posição Tá? Porque eu vou fazer uma geleia Então não tem como Eu fazer uma aula prática aqui Então por isso que eu faço lá Cada posição da câmera Mas aqui Se você me acompanha Aqui nos stories Você já fez a inscrição? Lá no link da... Na minha bio Lá na frente Tem um link Que se você fizer a sua inscrição No dia da aula Você recebe Você recebe o link Pra você entrar na aula direto Você recebe por e-mail E se você entrar no grupo do WhatsApp A gente tem um grupo do WhatsApp Só da jornada Você recebe o link lá também da aula E é só você clicar lá E você já entra na aula direto Se você não fez Vai lá fazer Que legal É! Você me achou? Tem muito conteúdo bom lá Essa semana também Tô preparando vários Até o final da semana Eu vou postar bastante lá Aí que eu tava falando pra vocês Do Canva Quando a gente tá fazendo um produto Gente, a gente tá começando A gente tem que evitar Ficar comprando as coisas Pagando pras pessoas fazerem Né? Comprando que eu falo assim É pagar pra fazer um rótulo Né? E é tão fácil fazer A gente pode aprender É tão simples Gente, eu sou péssima Pra mexer com redes sociais O do YouTube também É Cris Casamor É o mesmo aqui do Instagram É o mesmo nome Josi E aí, gente Eu sou também ruim pra mexer Vocês acham que eu sou boa? Eu tenho muita dificuldade pra mexer Só que assim Eu tive a necessidade de fazer Porque eu não podia ficar pagando Lá no começo Porque as pessoas Elas exploram vocês Sabe? Quando elas veem Que vocês estão começando A montar um negocinho Eles falam Ah, ela tá montando um negócio Já tá rica, né? Tá começando a fazer o negócio Tá começando a fazer geleia Aí eles vão cobrar de vocês muito Que nem cobrar 30 reais Pra trocar o nome de geleia É assim É um absurdo Cobrar esse preço É uma extorsão isso Né? E aí vocês não podem Se permitir Ser extorcidas Pelas pessoas E aí vocês precisam Vai tentando lá fazer Até que uma hora Dá certo Consegue E é simples Gente É muito simples Mais simples Do que vocês imaginam Então tem muitas Ferramentinhas aí Gratuitas Que a gente vai ensinando Vocês Tá? Pra vocês aprenderem E aí vocês se esforcem Pra aprender Porque não quer dizer Que vocês tem que fazer A vida inteira Quando vocês tiverem Condição de pagar Pra pessoa Vocês vão lá e pagam Eu faço o meu até hoje Tá? Porque o meu rótulo É muito simples Que eu falei pra vocês Por isso que a gente Tem que trabalhar Com rótulos simples E eu troco o nome Em cinco minutos Porque a gente Troca muito de sabor Né? Porque a gente Tem a safra das frutas Vocês já aprenderam Sobre a safra E o nosso cardápio Ele é de acordo Com a safra Que tem a cada três meses Por que que ele é De acordo com a safra? Pra ter um custo menor No seu produto Pra você ter mais lucro Então você vai mudar Muito de sabor Muito Você vai ter épocas Que você vai ter Um tipo de sabor Você vai ter épocas Que você vai ter Outro tipo de sabor E se toda vez Que você trocar Você tem que pagar O lucro que você ganhou Que é pra você Reinvestir no seu negócio Vai tudo lá, né? Pra outra pessoa Então a gente Tem que fazer Essa análise Assim, né? De que tem muitas coisas Que a gente tem Que esforçar um pouquinho Pra aprender A fazer que dá certo Tá? Confia em mim Que dá certo Vamos que vamos Que dá certo Gente Vou acabar a live aqui Beijo pra vocês Uma hora e meia Escrevam a mão Você escreve, Lu? Tem Tem também Um adesivo Que escreve a mão A Lu falou É verdade E também pode ser Pode ser que seja Muito simples Vocês fazerem Escreverem a mão Só que Se vocês quiserem Fazer no Canva O que que acontece? Eu acho que é Menos trabalho Pra vocês Porque no Canva A gente só pega Faz assim Com a mão E já cola E já tá tudo prontinho Porque assim Quando vocês forem Participar de feira Feira a gente tem que Levar 200 geleias E às vezes até 300 geleias E aí tem as vendas Dos clientes Mas a gente tem que Preparar a geleia Pra feira Imagina se escrever 300 nomes na mão Fica inviável Sabe? Pra vocês Porque quando a gente Lu É porque assim A gente tem que sempre Fazer algo E pensar em escala Né? A gente já tem que começar Desde o começo Pensando que a gente Vai vender muito E fazer Já deixar uma estrutura Pronta, sabe? Já deixar o seu A sua estrutura montada Porque se você Não deixa a sua estrutura Montada num pouquinho Quando você tiver no muito Como é que você vai entender? Como é que você vai fazer Pra entregar? Né? Você vai ficar desesperado? Não E se você já tem A sua estrutura montada No começo Você vai ficar tranquilo Eu aqui Eu consigo fazer 10 mil potes de geleia 8 mil potes de geleia Assim, tranquilamente Tomando uma xícara de café Por quê? Porque eu já tenho Uma estrutura montada Né? E é isso Que vocês vão aprender Vocês vão aprender A ser estruturada Remessa de adesivos De mil Ah, é Então É A Lu tá falando Que ela fez A remessa de adesivos De mil Só que o problema De você fazer Mil adesivos É que assim Se você faz Mil adesivos É Com sabor Né? Que tem o sabor Que você manda fazer E se você não Vende esses mil E depois Você tem que Trocar a safra Você vai perder Os adesivos E as validades Então Só que eu indico Você a fazer Às vezes É que você faz Eu não entendi Você faz esses mil adesivos E depois você escreve A mão Ou se ele já Impresso Com o seu sabor Porque tem Esses adesivos Que é tipo Lousa Né? Que ele é preto E você escreve À mão Lá Com uma caneta Branca Não é isso Eu vejo muita gente Fazer isso Só que eu acho Que é muito simples Vocês fazerem No Canva Né? E Mas vocês devem Porque o que que acontece Gente? A valorização Do seu produto Né? Quanto mais Você tem um produto Mais bem arrumado Mais bem estruturado Mais vocês vão crescer Entenderam? É a base Né? Depois você me manda Quero ver Então Uma das coisas Assim Eu tenho Uma das coisas Que eu tenho certeza Absoluta Que foi assim Uma Uma Como que eu vou falar Pra vocês Um marco No meu negócio É a estrutura Que eu montei Que eu ensino vocês A montarem A fazer um rótulo Clean Um rótulo limpo A aprender a fazer A ter um entregador De confiança Não adianta você falar Que você vai entregar As geleias No começo Você pode entregar Só que se você não Comece Se você não tiver Um acordo Com uma pessoa No começo De confiança Pra entregar As suas geleias Quando você começar A vender 200 potes de geleia Quem que vai entregar Pra você Se você não cria Um laço Com ninguém Desde o começo Vocês entenderam? É cabeça Vocês tem que entender Cabeça Pensamento grande Não pode ser Pensamento pequeno Né? Porque tudo isso O entregador Por exemplo Eu tenho Três entregadores Os meus entregadores Estão comigo Há dois anos Eu criei um laço De confiança Com eles Vocês entenderam? Eu passo pra eles A mensagem Em cinco minutos Eles estão aqui Pegando a mercadoria Do cliente Então você tem que Construir Isso é uma Construção Do negócio De vocês Vocês vão Construindo Laço Com as pessoas As pessoas Vão confiando Em vocês E vocês sabem Que elas Por mais que ela Não seja seu funcionário Não trabalhe com você Ela faz parte Da sua equipe Por exemplo Eles não são meus funcionários Eles fazem entrega Pra outras pessoas Não só pra mim Só que a gente Criou um laço De confiança Então eles são Parte da minha equipe Hoje E eu sei Que eu posso confiar E eu sei Que eles nunca Vão me deixar na mão Porque você constrói isso Por isso que eu tô Querendo dizer pra vocês Vocês tem que Começar a construção Do negócio de vocês A sua filha Laura Que entrega Os seus doces Então Como você tem Uma pessoa É bom né Quando a gente Tem uma pessoa Que entrega E eu por exemplo Não tenho ninguém né Eu tenho Eu tenho duas crianças Praticamente né Então eu criei Um laço Com pessoas Que fazem esse trabalho E eles Cobram preço justo Eu repasso O preço pro cliente E tá tudo bem Os meus clientes São muito bem Atendidos Eles entregam Chega a sacola Intacta lá No cliente O cliente Logo que ele Entrega O cliente Já manda o retorno Dando um elogio Que chegou a sacola Maravilhosa Que eles adoraram Cheirosa né Que a gente Põe um cheirinho Na sacola Vocês sabem né A gente põe um cheiro Lá Que é um cheiro Voltado pro nosso Segmento de comida Não é qualquer cheiro Que você pode pôr Né gente Tem que pôr um cheiro Né Que remete a uma coisa culinária Eu já ensinei isso vocês Em outra live também né Não dá pra falar tudo Aqui hoje na live Mas tem um conjunto Vocês estão entendendo Que é um conjunto de coisas Que se vocês fizerem Certinho O seu negócio Escala Só que se você Não fizesse Pular algum Desses passos Você vai ficar A vida inteira Rodando em circo E aí você não vai Conseguir escalar E você desiste Do seu negócio Mas eu tenho certeza Que todo mundo Que tá por aqui Não vai desistir Porque eu vou ajudar Vocês tá Basta só vocês Quererem né E fazer certinho Né gente Primeiro passo Antes de eu terminar Essa live Vai lá e cadastra Nesses lugares Gratuitos Pra vocês Pelo menos O pessoal Saber que vocês Existem Tá Independente Que você vai vender Eu não coloco O nome do seu negócio Lá Porque Pode ser que Você não venda Hoje né Amanhã Daqui uma semana Mas você pode ter certeza Que pelo menos Mil pessoas Vai saber Que você existe E se Ela ficar sabendo Que você existe Você já deu Um pequeno passo Tá Você já fez Um pequeno movimento Né Pra você começar A fazer Pra você começar A assim A espalhar O seu nome Né Porque Você consegue Escalar Quando as pessoas Conhecem você E pras pessoas Conhecerem você Você tem que ter Em vários Né Locais E hoje em dia A gente tem a facilidade Da rede social Que é tudo Muita coisa gratuita E é só a gente Pegar e ir lá E fazer Tá Quero ver na live De amanhã Quem foi lá E fez Hein gente Gratuito É rapidinho Vocês vão lá Fazem Que vai dar muito certo Tá Beijo pra vocês Até amanhã Amanhã eu tô Às sete e meia E depois às oito De novo Tá Beijão Uma boa noite Pra todas